Olá a todos, hoje vou reagir ao vídeo Tá Aqui Tá, da Cláudia Leite. Nunca vi o vídeo, nunca ouvi a música, vamos começar já. Este vídeo não é muito antigo, nem reparei a data. Mas já percebi que vai ser uma música também mexida. Ela está muito bonita neste vídeo. Acho que ainda está mais bonita do que no coração. Ela dança muito bem. Nunca ouvi esta música. Até agora o vídeo está bonito, este cenário atrás. O que é isso? É pena ela não ter mais visualizações porque merecia, porque os vídeos dela até são bons. Estou a gostar mais deste vídeo do que do coração, apesar do coração ter sido gravado na praia e assim... É roupa. Já acabou. Gostei muito do vídeo, como estava a dizer gostei mais do vídeo até do coração, das músicas gostei das duas, mas está muito, muito bom. A Claudia Leite é muito bonita e canta muito bem e há um vídeo realmente muito bom. É pena ela não ter mais visualizações, mas eu sei que isso não é mais importante. No fim de contas o que importa é ter sempre os shows esgotados, porque com isso ganham muito mais dinheiro do que com os vídeos. Mas pronto, é pena e espero que no futuro ela consiga. Ela tem que fazer um vídeo com a Anitta, que é para ter mais visualizações porque realmente merece. E ela é uma grande cantora. Muito obrigado a todos pela sugestão que me mandaram para este vídeo. Se gostaram façam um like e compartilhem. Eu vou-lhe em breve. Tchau.